E aí galera, beleza? Aqui fala o Luguin, sejam bem-vindos a mais um vídeo com o Sir Casio, apresente-se maldito Olá, sou o Sir Casio Não, não assim, foi só o Sir Casio Bom galera, hoje nós estamos aqui no servidor Core MC novamente para jogar um batata frita quente, assada Não, batata, eu gosto de batata frita, sim Eu gosto de batata doce Também é bom, também, também é bom Ó, legal que a gente encontrou um bom lugar para começar o vídeo hoje, né Casio? Mesmo Porque agora a gente é VIP VIP Obrigado Vou correr muito agora E agora sou... A única coisa que a gente pode fazer na verdade é dar um double-juff, mas eeeey, só o VIP Vem, volta aqui maldito Aqui eu, em cima da árvore Olá Em cima de você, olá Vamos então? Bora Bora É aqui mesmo, pode protetor Bora Como a gente é VIP agora Ou, tem um pulo aqui Ih, ainda solto Entramos em qualquer sala, aqui na direita, chega mais Achou? Entrei Ou, beleza Aqui tá você Seria interessante a gente botar, né? Como é que você botar? É só clicar na placa, só que... Eu não sei qual mapa é qual Ah, já botei Qual? Lounge? Eu botei no Lounge Não sei se é bom, mas pronto É Eu acho que... Ah, eu não lembro No meu último vídeo que a gente gravou com o Crony foi um mapa azul, né? Ah, sim Eu quero mapas diferentes Todo mundo tá voltando Eu vou me rir se for esse mapa O quê? Eu vou me rir se esse Lounge for o mapa que tu gravaste Sim, eu vou te mostrar que eu aprendi a jogar, acaso Tu aprendeste a jogar? Tô bom, tô bom nesse treco Tu estás agora, estás é mais nu Tô treinando Vou ver que eu vou ganhar Tô em vez de treinar, estás tentando destreinar Eu nunca ganhei, mas eu vou ganhar Fica vendo Mentira, vai ganhar juízo Vou ganhar sim Ganhar o jogo Cadê você? Vem cá Tô aqui Tá escondido, maldito Não, tô aqui Aqui onde? Ah, olá, olá, tudo bom? Olá Então, continuou com o tratamento de pele? Ah, sim Qual que é o especialista? Começou É a batata Batata Você passou crime de batata na tua pele, Cássio? Creme de batata Ai, que delícia Esse mapa aqui é diferente É um mapa bom Ai, ai, ai É um mapa Olha Eu sou batata Ah, correndo Vou te mostrar aqui quem que é o bom É já batata Vou te mostrar que eu sei jogar Aprendi a jogar Vai ficar creme de batata Já passei a batata já É purê de batata, Cássio Não, não, não Mas isto é creme mesmo pra pôr na cara Creme de batata Eu sei que é puré Puré é pra comer É, puré é pra comer Não, mas creme é bom também Creme de batata Não, não estou atrás da TNT Nem tinha reparado Não, não, não Vai de boa Vai de boa Cadê, 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 cadê Não sei Já fugi Meu Deus Já fugi Eu não estou nem ouvindo De nada Uou, tem aqui um lugar Pra ficar em cima Que ninguém pega Isto não dá pra fazer Usar bala de jump aqui Não Se puder seria muito Era bom Olha só Deixa eu ver Eu vou ficar Eu já sei lá que estás Aonde? Aqui, sobe aqui, Cássio Olá É bom que se um de nós vira a batata Ah, ele é batata, tá vindo Ai, meu Deus Eu tomo aqui em bater Corre em casa Corre em casa Eu tomo a seguir só pra me bater, ó, carassas Oh, oh, você é a batata Não, já passei Ah, eu preciso ficar de olho O pessoal disse que não é pra eu pular, Cássio Você concorda com a observação? É, eu concordo Só quando for subir um degrau assim é que É bom subir Oba, você aqui, rapaz Olha lá Olha só, a batata tá ali A batata tá meio boba hoje Corre em casa Por que você tá batendo? Só corrida Eu preciso ficar de olho Eu não quero virar a batata Eu não tenho nenhum para run Já foi o meu batata Ah, a batata tá atrás de mim Cássio Cássio, me salva, Cássio Não sei onde é que tá Não sei onde é que tá Cássio, deixa eu ver Eu não sei nem onde é que tá mais a batata Vamos dar um F5 Ah, beleza, tá de boa Ah, já vi Sim, sim, sim Corre, corre Batata Batata atrás de mim quase Ah, é a batata ali Ah, batata Eu tô no meio Eu tô no meio aqui do negócio Eu tenho uma batata atrás de mim ou não? Ah, fiquei preso Oi, eu tô te vendo Não, batata, sai daqui Sai daqui, batata Ah, passaram uma batata Não, malditos Ali você Ah, vai explodir Vai explodir Malditos Oh, Cássio, noobão Ah, meu Deus A batata virou na minha frente Cássio Você é o noob Eu que sou o pro aqui Aprendeu, aprendeu, né? Eu sou o batata Passa a batata Passa a batata Não, ó, fogo Agora eu sou bom Eu não sou mais Opa, tem aqui um gelo És nuvem És nuvem, és todo nudo Não Cássio Cássio Vais morrer Cássio, eu morri, Cássio Morreste Ah, não Explogiu uma batata na minha cara Olá Eu tô todo melecado de creme de batata É creme de batata Droga Tava tão pouco Tava tão bem Foi tudo Culpa tua Maldição Não, não é nada Vamos mais a jogar Outro Vamos outro Vamos outro Bora Verem ver Tu és muito nu Não, eu fui melhor que você 1x0 pra mim Verdade Não gosto de nada Vamos aqui já achar outra sala Onde a gente vai? In progress Tem aqui umas aqui Aonde? Na direita? Sim, na direita Aquela que tá verdinha ali Entrei Tem várias Verde Pronto Entra Sai Qual é que entraste? Não, a de verde A da direita no meio Há muitas de verde Sai, sai, sai Ok A que tá lá em cima Que tá assim laranja A que tá em cima No meio Não, essa daí já começou Já Não, não Ah, começou agora Ó, lá em cima Na direita e embaixo Esquina, esquina Isso aí Pronto Ah, entrei, boa Não consigo entrar Tá muita gente Mas você é VIP, cara Mas tá muita gente atravessada Pronto, já entrei Pronto, eu votei na jail Pra ser uma fase diferente Onde é que tu estás? Quanto vale o nosso voto? Vale um 6? Acho que vale 5 Cadê você, cara? Eu tô até a ver Eu já tô aqui a votar Ah, bom Pronto, já Pronto, beleza Ah, como é que você tá voando? Não tô voando Não tô voando Seu cheater Seu cheater Não, tô aí que és bugado Não, cheater Bugado Tá, então a gente vai jogar no jail Já era Bora lá Agora que seja um bom mapa Bora lá Em 5, 4, 3, 2, 1 Vamos fucking go E não foi Feio Feio Começou Boa Ah, boa Esse mapa aqui é legal E eu nunca trouxe Ah, já me tô a bater Já me tô a bater Também tão me batendo Malditos Eu quero para o Reps Ali a batata Mas é nada de mal Esse mapa aqui é fácil, hein, cara Porque é pequeno e dá pra ver todo mundo Mesmo E o pessoal fica vindo atrás de mim Não, a batata está daqui Oh, oh, a batata Eu saí ao meio Pela batata Pela batata Eu passei do lado da batata Oi, um ovo Sai Ai, maldito Fica roubando meus ovos Cadê? Opa Ai, me jogaram o ovo Eu tô todo preto Corre, maldito Corre, corre, corre Um ovo, um ovo, um ovo Ah, eu entendi O ovo quando você joga Deixa a pessoa cega Que da hora Não, sai daqui, batata Oh, batata Cuidado, caso Cuidado, caso Tô atrás de você Tô atrás de você A batata Não, batata Batata, sai daqui, sai daqui Nossa, tem que tomar cuidado Com essa send Sou send, cara É, eu aprendo Sim Não, prenderam O diamante Não, soltem A batata Ui, vai explodir atrás de mim Foi Tá, foi a batata Tá lá atrás Olha lá, Logan Aonde? Cadê a batata Que eu não tô vendo Ali é, batata Foge da batata Ah, batata Não, 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 não Ah, ela tá Tendo te bater Pera aí Vou tentar te ajudar Joguei um Joguei um ovo E uma pessoa Qualquer ali Não adiantou nada Correu Pronto Quem é que virou a batata? Ok, tá pra ali a batata Aonde? Não sei Tem um monte de gente Aqui dentro da Da cadeia Sei lá O que é isso Aqui dentro dessa torre É, isto é uma cadeia É, uma cadeia É, gente É Tem uma Uma, uma Pokébola lá no topo Cadê? Ah, o cara com a batata Tá, tá tonto Ele tá andando Pra frente e pra trás Olha, ele tá vindo pra mim Sai fora, sai fora, sai fora Ele tá lagado Esse safado Corre pra trás, caso Ah, sai daqui Ai, ai, ai Eu quero power up Eu não consigo power up Ah, outra batata Outra batata Outra batata Não, não, não Ô, gelo Boa Ok Boa, boa Bora lá Essa daqui Opa, um ovo Boa E outro gelo Um diamante Coisa inútil Coisa inútil Eu acho que o diamante não aumenta o tempo Ah, não, é relógio Daqui um enderpeel De corrupt potato O que faz ali? Não, virou a batata Não, 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 não Batata Vai-te embora daqui Vai-te embora Sai, sai, sai Sai daqui Maldito Maldito Fiquei parado Não, não Uou, o povo tá tentando me prender aqui Me jogando o ovo É, me toma tentar bater Estão sem pra bater Meu, isso tá mais irritado Sim, sim, sim Aqui, eu coloquei Consegui um Um do tempo Não, só batata Sai, sai, sai Sai, sai, sai Não, Lugui ajuda Sai daqui Sai daqui E mim não 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 Eu não Eu não Você vai matar Ah, posso matar Posso matar Uuuu Ai, faltando três segundos Eu consegui Ai, meu Deus Caso, se eu for a batata Me lembra de usar o relógio Caso Eu tenho dois Que tamanho? Oh, deixa a batata Não, 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 não Sai, sai, sai Maldito Não, não Não, não Toma Passei, batata Passei, batata Morri Maldito Ai, seu nome Ai, faltam seis players Meu Deus Não, faltam só quatro Maldito 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 Calma, calma Cadê a batata A batata tá vindo atrás de mim em casa Eu sou batata Já não consigo ver Consegui tempo Consegui tempo extra Vem cá Ai, deixa a batata Passa A batata não passa Não consigo passar Passa aí a merda da batata Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Corre Corre Isso Ai, cadê a batata Faltam três Tão me prendendo Corre Luguin, não Sai de mim Não Sai, eu sou batata Eu sou batata Só tem ele Cinco Quatro Três Um Passei IAAAAAAA UOOOOOOU Ai meu Deus Eu vou ganhar pela primeira vez da minha vida Eu vou ganhar Pela primeira vez da minha vida Eu vou ganhar Me passou batata Filho da mãe Não, calma Não, passou a tua Maldito Passa aí Eu que, eu relei nele Eu relei nele Mas não consegui Não Ah, não pode Não pode Luguin Luguin CÁSIO Não chores, Luguin Fui quicado Ai meu Deus, Cásio Fui quicado também Não, continua aqui no server Mas eu vou te esperar Pra gente terminar o vídeo Ok Não chores, Luguin Nossa, cara Eu tô tão triste Você não tem noção Foi tudo Não 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 acredito, cara Eu cheguei tão perto Mas também tens de perceber que no fim Os nubes nunca ganham Só quando é sorte principiante Sim Já não és principiante Mas eu não sou mais um principiante Eu já aprendi a jogar Vem logo aqui pro lobby Sobe aqui Eu tô aqui no Subirão No lobby do Hot Potato Eu tô aqui em cima dos blocos Vamos tentar fazer o pulo difícil Ok, já tô aqui Eu tô aqui no lugar meio impossível de chegar Ai Maldito Olha, eu tô aqui Ah, cheguei Boa, consegui Eu sou muito pro Conseguiste lá em cima Sim, chega mais É possível É possível Maldito Tô aqui em cima Boa, boa Bom Casio Tu que é o noob Eu sou o pro É isso daí Ok Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de Hot Potato Quase ganhei Quase Pessoal O Luguin é noob Não sou não Mas é isso, então Casio Muito obrigado Pela sua participação nubástica Nesse vídeo Tu és muito bonito Eu sou bonito É bonito sim Eu sou muito bonito E um like e um favorito também é bonito E um like favorito e um comentário também é muito bonito Muito Então é isso Até o próximo vídeo Se quiserem mais vídeos de batata Hot Potato Comentem aí embaixo Mais creme de batata Mais batatas Comentem aí Nós queremos batata frita Ó Então é isso Até o próximo vídeo Falou Tchau